Olha, alerta, viu? A Secretaria de Saúde confirmou que a transmissão de casos do vírus H3N2 está em alta. A notícia preocupa a população que tem um surto de infecções da gripe na capital do país. O DF confirmou oito casos de gripe, sendo que três foram pela variante H3N2. Cinco pessoas precisaram ser internadas. Os dados têm gerado preocupação na população que tem percebido o aumento das infecções. Da entradazinha do Natal para cá, todo mundo caiu numa tosse, uma gripe horrorosa. Assim como se nunca tivesse tido uma gripe na face da terra. Foi todo mundo por inteiro, entendeu? A saída tem sido reforçar as medidas de segurança sanitárias já adotadas contra a Covid, que também tem efeito no combate à gripe. Tem que usar o tempo todo máscara, álcool em gel, distanciamento. Sempre tem que ter, né? É sempre bom. Ainda mais que tem pessoas de risco na família, então é sempre bom se cuidar. Essa especialista explica que o motivo para a alta de casos está no fato de não haver vacinas que dão imunidade à variante H3N2. A influência H3N2 não tem, aparentemente, uma maior transmissão ou letalidade que outros vírus da influência. O maior problema é que ele chegou numa época que não temos imunidade vacinal contra ele, e além de estarmos em uma maior época de flexibilização, de uso de máscaras e pessoas se reunindo em festas de final de ano. O DF tem oito unidades que fazem a testagem de sintomas de gripe. São elas a UBS-2 da Asa Norte, a UBS-12 de Ceilândia, a UBS-1 do Paranoá, a UBS-5 de Planaltina, a UBS-12 de Samambaia e a UBS-1 de Santa Maria. A UPA do Núcleo Bandeirante e o Hospital de Brasília também fazem a testagem.